Hoje, dia 3 de Setembro, o canal faz 4 anos. Se em 2016 me dissessem que daqui a 4 anos eu já tinha feito mais de 700 vídeos, que tinha quase 1000 pessoas a seguirem o canal, eu achava que a pessoa me estava a falar de um filme de ficção científica ou de um livro de fantasia, ou que a pessoa estava simplesmente a viajar na maionese. Porque nada disso me parecia que podia ser uma realidade. É impossível fazer este vídeo e não falar daquele vídeo que eu fiz, uma das divulgações que eu fiz em Março, Maio. Não faço a mínima ideia, gente, mas é que foi, mas que eu fiz este ano. Em que eu falava das razões de eu ter este canal. Porque eu sei que ainda não respondi a maior parte dos comentários, se não a maioria, a grande maioria dos comentários desse vídeo. Simplesmente porque é difícil de lidar... Isto é estúpido, mas é difícil de lidar com os comentários. Eles foram todos bons. Mas uma pessoa vai para a internet, deve se calhar à espera do pior das pessoas. E quando em troca recebe, talvez o melhor. Ou quando a pessoa não tem, se calhar, a noção da maneira como chega às outras pessoas. É um bocadinho, talvez, por aí. Mas teve tanto silêncio. E porquê que agora é que eu me pus a gravar? Enfim, é a celebração dos quatro anos. Eu peço desculpa pelo som, mas... Eu, com o tempo, irei responder a todas as pessoas. Até porque eu li todos os comentários. Não sei porque é que é difícil de lidar com... Mas é. Mas não é por isso que estamos aqui hoje. Hoje estamos aqui para celebrar os quatro anos do canal. Eu tinha coisas que queria falar neste vídeo. E por isso mesmo, procurar as notas. Porque eu agora, segundo que sou, por vez em quando, tenho que tirar notas. Exatamente. Uma das coisas que eu gostava de falar são de duas... Dois vídeos. Um dos primeiros vídeos que eu gostava de falar, que foi uma coisa que eu achei muito interessante e que eu fiz há alguns tempos. Foi um vídeo em que eu falei sobre livros que associam a mim ou associam ao canal. Por acaso, eu podia ter guardado para fazer nesta altura, mas na altura eu não quis guardar o vídeo. Portanto, é uma ótima maneira de celebrarem o canal. Não é nada egocêntrico. Não, não, não é. Enfim. Esse é um dos vídeos. Havia um outro vídeo que... Ah, não sei se vai sair antes ou vai sair depois, provavelmente vai sair depois, que está relacionado com um novo projeto que é Recomendado à Outra Mafalda. Portanto, não só os livros que vocês associam a mim, mas também livros que acham que eu poderia gostar. Livros que vocês tenham lido, não é um livro que vocês tenham gostado bastante e que acham que eu poderia gostar. Porque são livros que poderão ser adicionados ao Recomendado à Outra Mafalda. Hoje também, caso ainda não tenham visto... Isto não foi combinado, por acaso foi à sorte. Caso ainda não tenham visto o podcast do meu reino da noite, da Corina, do episódio... Existe um episódio em que eu sou convidada do Book Media, mas existe também o Behind the Scenes do Book Media e o meu irá sair no mesmo dia que o aniversário do canal. Há coisas que acontecem por sorte, ou acaso, mas que são coincidências muito interessantes. Portanto, a seguir a ver este vídeo, se tiverem uma hora para ouvir coisas... Porque acho que o episódio vai ser de uma hora. Pelo menos nós falamos bastantes horas. E se não fosse a hora de almoço, penso que ainda teríamos falado ainda mais. Enfim, se tiverem uma coisa, vejam. E para terminar, vai haver um giveaway. Vou fazer um giveaway. Surpresa, vocês não sabem o que é que é o prémio. Posso só dizer que são algumas coisas que são feitas por mim, no Nets for Pepper. Porque eu ainda nem sei completamente qual é que vai ser o prémio e quantos vencedores é que existirão. Mas vocês depois irão saber todas essas coisas no vídeo da revelação dos vencedores. De qualquer maneira, regras vão estar na descrição e para participar vão ter que preencher um formulário do Google porque há uma série de coisas que eu gostava que me respondessem. Não são nada de coisas complicadas. Quem não quiser deixar nos comentários, também não precisa deixar nos comentários. Não é preciso partilhar o vídeo, não é preciso partilhar nada dessas coisas. Apenas o Google Forms vai ser o suficiente. Vou perguntar coisas simples como um dos vídeos que vocês gostaram mais de ver aqui no canal. Ou que tipo de vídeos gostavam de ver aqui no canal. Ou não, é I. Porque são as várias perguntas. Recomendarem um livro que tenham gostado. Ou partilharem um livro que leram por minha culpa. E depois, se são aquelas coisas normais dos giveaways, o nome com que seguem o canal. Só porque interessa-me é estar a fazer, a dar de volta às pessoas que seguem o canal e não aquelas pessoas que gostam de preparar concursos. Ou, não interessa-me. E direto, vou também pedir um e-mail para contactar as pessoas que depois ganharem. Mas, fica já aqui a nota que vai estar escrito noutes sítios também. Que eu não vou guardar os e-mails. É só puramente para esse, nesse sentido. Depois do concurso ter terminado, toda essa base de dados será eliminada do meu computador e do Google. Portanto, não ficará guardado registro disso em lado nenhum. Que é importante. Agora, com esta coisa da proteção de dados, é sempre importante a pessoa ser o mais transparente naquilo que está a fazer. Portanto, é isto. É uma coisa muito simples. Não vou fazer coisas muito mais complicadas este ano. Estive na dúvida se o canal chegava a estes 4 anos. Porque, neste último ano, por várias vezes, achei que se calhar estava na altura de parar de fazer vídeos. Que devia dedicar-me a tempo a outras coisas. Não sei como é que vai ser daqui para a frente, do quarto para o quinto ano. Ideias não me faltam. Vontades de fazer coisas no canal não me faltam. O balanço, entre outras coisas, é que eu tenho que encontrar esse balanço. E nem sempre o tenho. Daí, em 4 anos, alguém ter feito 700 vídeos. Que eu questiono-me quão saudável é que isso é. Se calhar não é a coisa mais saudável. Mas, enfim, eu irei encontrar esse balanço. Ou, pelo menos, tentar. Por enquanto, vou continuar com esta ideia de ter dois vídeos por semana. Que vocês já sabem que, muitas vezes, não é. Em termos de projetos, agora, até ao final do ano, tenho imensas coisas. Espero que corram bem. Vai haver um projeto literário em Outubro. Que eu posso lançar já aqui o nome. Já que falei sobre ele com outras pessoas. Portanto, também posso lançar aqui. Vocês ficam também a saber. Lê se te atreves. Ou se te atreveres. Ainda estou a ponderar qual era a melhor grafia. Podem-me dar esse feedback. Em novembro, o N Stories. E em dezembro, provavelmente, irei trazer de volta o Bukis Vlogmas. Um vídeo todos os dias, durante o mês de dezembro. Podia ser até ao Natal, mas depois, naquela última semana, eu tenho sempre alguns vídeos que gosto de fazer. Portanto, provavelmente, será mesmo o mês todo. Também, se tiver algum vídeo que gostassem de ver nessa altura, digam-me nos comentários. E obrigado por seguirem o canal. Obrigado por me seguirem. Obrigado por continuarem desse lado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.